Fala galera, quem assiste meu canal? Fala galera, bem vindo a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Cabral Tô um pouquinho de barulho aqui, mas eu acho que vocês estão me escutando Tô fazendo a introdução desse vídeo aqui todo suado já, todo descabelado Porque o ensaio fotográfico já tá rolando um tempão E só agora que eu consegui fazer essa abertura do vídeo Eu tô aqui em Teresópolis, no hotel... Hotel Le Canton Bom, dá uma... Então agora eu vou subir o drone pra vocês terem uma ideia de como é que é o local Tá ligado? Tchau, tchau! É isso aí galera, esse foi o voo Espero que vocês tenham gostado do local Fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem Já deixe seu like, se inscreve aí, tamo junto e... é nóis! I'm on My Own Broken Deleun I fell the rain crashing down All around This Empty town We're searching for the Lost Infound But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air Like a prazo flare stinker Não, não, não. E aí E aí Aí a bomba deixou rolar, tá? Aí tá aqui, tá aí, imagina? Rola aí, rola aí, com a galera E aí E aí E aí E aí E aí Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Oi João, você está gostando das fotos? Não? Você é muito sincero. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o nosso rolê e o nosso ensaio fotográfico do João. Já se inscreve aí, deixa seu like, comenta aqui embaixo alguma coisa que você tenha gostado ou que você não gostou. Tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu!